Identificar, reconhecer e incentivar experiências educacionais que promovam a cultura de direitos humanos. Esse é o objetivo de um prêmio que está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. Podem se inscrever instituições vinculadas à educação e à cultura, como secretarias de educação, escolas, universidades, sindicatos e igrejas. Serão distribuídos R$ 100 mil aos vencedores, sendo R$ 15 mil para os primeiros colocados e R$ 5 mil para os segundos colocados. Mais informações no site educaçãoemdireitoshumanos.sdh.gov.br.